Oi, eu sou a Jessi, assistente virtual da Cagesi, e eu tô aqui pra ajudar você e te contar tudo sobre o nosso novo aplicativo. São 27 serviços diferentes que você pode solicitar online comigo, sem sair de casa. Tem segunda via da fatura, alteração de vencimento, reclamação de falta d'água e muito mais. É fácil, interativo e completo. O novo Cagesi app tá sempre com você. Baixe agora no seu celular e comece a aproveitar. Tá na mão, tá na Cagesi. Bola, agora vai o Atlético, olha a enfiada de bola, buscando ali o Luan, vai pela esquerda. É Luan contra o Tchela, Luan entra na grande área, o Tchela faz a proteção, chute dele! Do Luan e o gol! Gol pro Atlético! Mais uma vez, a equipe do Ceará, sobrou ali nos pés do Melk. Domina a vozão, vai pela direita, pinta o cruzamento, ficou ali no Carlos André, sobrou mais atrás! Com o Guilherme e o gol! Gol! Pro Ceará! Empatando a parte... Gabrielzinho, ficou ali com o Nicolas e o Uri. Nicolas recebe, tocou mais atrás com o Fabrício. Vem dominando a equipe do Ceará. Olha a chegada do Cadu, tá na grande área. Bateu! Gol! Gol! Pro Ceará! Entra na grande área, tentou ali pintar com o Luan, tentou cruzar, continuou o domínio, chute ali do Pedro, que ficou nas mãos do Endel, goleiro do Ceará. Cauã vai avançando, saiu de um, de dois, ia tentar o cruzamento, entrou na grande área, cruzou! Espalmou o goleiro, tira ali o Marlon! Protege, avança, tá na grande área. Chegou nos pés ali do Melk, o chute fará da grande área, passando à direita do goleiro, Bruno. FCF TV, futebol cearense. Pela direita, tenta sair da marcação do Breno, continua ele. Olha o chute cruzado, sobrou ali naquele desvio, colocando a bola pra fora. Sobrou ali pro Caio Machado, Marlon vai pela direita, vai pintar o cruzamento. Sobrou, ainda vem com o Atlético, fica na briga, tirou, bateu ali no travessão. A defesa trabalhou, que levou perigo a sua equipe. Movimentação na grande área, autorizada a cobrança, vai ele, Luan de direita, bateu ainda na barreira, espalma o goleiro e ainda pra fora, garantindo o escanteio. Chegamos aos 16 minutos agora, o segundo lance perigoso, autorizou, subiu ali o Levi Alencar, a bola passando acima do gol do goleiro, o Yendel. A bola pra frente, tá buscando o Gabriel Santos, segue o jogo, chegou na grande área, bateu direto pra fora. Chegou ali, cruzou a Gabi, pra tentar ajudá-lo, tá sozinho pela direita, faz o passe, quem recebe o Melk, chutou fora da grande área, bola passando à esquerda do goleiro, Bruno. Tá sozinho, entrou na grande área, grande área, acabou tocando no goleiro, sobrou de novo o Gabriel na tentativa. Que chegada agora do Gabriel Santos. Vai buscar Caio Machado, camisa 17, mais uma vez, um atleta da equipe do Ceará, chega na grande área, o Caio Machado, Caio Machado, gol pro Ceará, marcando o terceiro gol pra equipe do Vozão, camisa 17, Caio Machado. Minutos finais aqui do segundo tempo, entre Atlético e Ceará, olha a chegada, vem com o Bruno, chutou cruzado. Levou perigo agora a equipe.